Gravamos, senhora presidente. Obrigada, Jair Alson. Bom dia a todos. Hoje, dia 25 de outubro de 2024, estamos iniciando a sessão da sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos que nos acompanham, aos patronos presentes e aos nobres colegas julgadores. Estamos verificando o quórum. Iniciando a sessão. Temos dois processos de julgamento da Raizem Energia S.A. e da Raizem Energia S.A. Os patronos estão presentes? Bom dia, presidente. Presente a da Claro também, porque coincidentemente somos do mesmo escritório. Ah, tá bom. O doutor vai fazer a sustentação dos dois? Não, eu vou fazer só a da Raizem e a doutora Maiara vai fazer a da Claro, presidente. Tá. Então, começamos, doutor Takoa da Raizem, né? Nós vamos iniciar o processo AIM 41, aliás, desculpe, 4.145,165 da Raizem Energia S.A. O patrono é o doutor Carlos Linics Vidigal. Fique à vontade, doutor. Ah, eu vou ler o relatório, né? Da minha relatoria, inclusive, a Raizem. Só um minutinho, por favor. Tá. Bem, trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Raizem Energia S.A. contra a decisão que julgou procedente o AIM. A contribuinte foi acusada da infração de deixar de pagar o ICMS devido em 16 de janeiro de 2021, devido em razão de ter sido indicada a operação para formação de lote de exportação e esta não ter se efetivado até a data estabelecida na linha B do inciso 1 do artigo 445, decorrido o prazo de 90 dias da saída da primeira nota fiscal, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. A autuada foi notificada, apresentou defesa tempestiva, houve manifestação fiscal e o julgador de primeira instância proferiu a seguinte decisão. De tudo mais que dos altos pontos, julgo procedente a acusação de cháim por infração ao artigo 445, parágrafo 2º, inciso 2 e inciso 1 do ICMS, ratificando a volta. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos de admissibilidade foram encontrados no recurso, posto isto, foi definido o seu processamento pela DJT. As folhas 763 e 765, a representação fiscal requer a conversão do efeito de inteligência, autoridade autuante, para verificação se os recolhimentos indicados pelo contribuinte constam da conta AIN e se os valores recolhidos estão corretos. Em atendimento às folhas 768 a 770, o agente fiscal de renda autuante se manifesta que não se pode precisar que os documentos são relativos aos recolhimentos alegados, bem como a FDT não dispõe de ferramentas suficientes para os cálculos pretendidos. Assim, as folhas 771 e 778, a representação fiscal apresenta suas contratações ao recurso ordinário. O processo foi distribuído à quarta Câmara Julgadora deste tribunal, onde, com o voto proferido pelo ilustre relator Dr. Flávio Nascimento Freitas, converteu o julgamento em inteligência para que o fiscal autuante se manifestasse conclusivamente no seguinte sentido, de que A. Se os pagamentos efetuados se referem aos fatos geradores constantes nestes autos, em caso afirmativo, se os pagamentos efetuados são suficientes para adimplirem a obrigação tributária hora em julgamento. Assim, as folhas 802, houve manifestação da DRT 07, de Bauru, afirmando, abre aspas, que os pagamentos efetuados são suficientes para adimplirem o tributo. Os juros e a multa moratória de 10% relativos à operação de exportação. A representação fiscal se manifestou às folhas 805 a 807. A contribuinte recorrente manifestou às folhas 809 a 811, alegando que, assim como já havia sido demonstrado em sua defesa, o recurso ordinário e confirmado pela diligência realizada, o débito em cobrança no presente AIM foi devidamente quitado antes de qualquer procedimento fiscalizatório, requerendo, assim, o cancelamento do presente AIM. Regularmente processado, este é o relatório. Eu pergunto ao doutor se o doutor quer só acompanhar o voto ou se o doutor vai proferir algum esclarecimento. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, representante fiscal, os senhores juízes, advogados que nos acompanham. Não, presidente, o relatório está perfeito, houve o reconhecimento do pagamento que está vinculado ao AIM, então vou acompanhar apenas o voto e fico à disposição para eventuais esclarecimentos, presidente. Ok, obrigada, doutor, pela objetividade. Então eu passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte contra a decisão de primeira instância que julgou o procedente AIM. O apelo ordinário está devidamente com as admissibilidades exigidas pela legislação, do qual eu conheço e julgo. O recurso foi a mim distribuído após convertir a inteligência pela doutora quarta câmara deste tribunal, onde com o voto proferido pelo iluso relator doutor Flávio Nascimento de Freitas, foi determinado que o fiscal autuante se manifestasse conclusivamente se os pagamentos efetuados pela contribuinte e recuente se referem aos fatos geradores constantes nestes autos e, sem caso afirmativo, se estes seriam suficientes para adimplirem a obrigação tributária hora e julgamento. Assim, a doutora DRT 7 de Bauru se manifestou às folhas 802, com abro aspas, que os pagamentos efetuados são suficientes para adimplirem o tributo, os juros e a multa moratória de 10% relativos às operações de exportação. Portanto, como a denúncia espontânea foi apresentada pela recorrente anteriormente ao início da fiscalização, tendo, inclusive, a fiscalização concluído que os valores pagos são suficientes, o tributo, os juros e a multa moratória de 10%, no meu entendimento, trata especificamente das operações autuadas. O cancelamento do AIM é medida que se impõe conforme o precedente deste egrésio tribunal, que é seguir destacado ilustrativamente. Então, eu passo uma decisão, né, onde o ICMS em frações relativas ao pagamento do imposto, a acusação fiscal laburada em momento no qual perdi a análise de denúncia espontânea, formalmente apresentada pelo contribuinte perante a CFAZ, em momento anterior ao início dos trabalhos fiscais, decisão recuída acertadamente, cancelou o AIM, cumprindo fielmente com o mandamento contido no artigo 138 do CTN, devem ser mantida nos modos em que proferida, recurso de ofício conhecido, não provido, processo RTC 1-2, né, e o número tal da sétima Câmara Julgadora, sessão realizada em 13 de março de 2020. Assim, tendo em vista que a denúncia espontânea é anterior ao início da fiscalização e trata exatamente das operações objeto do AIM, voto pelo conhecimento e total provimento do recurso ordinário interposto pela contribuinte Raizem Energia S.A. para informar a decisão de primeira instância e cancelar no AIM lavrado nos termos acima. É como voto, coloco a apreciação dos meus pares. Ao debate. Sra. Presidente, bom dia. Bom dia. Bom, eu vou acompanhá-la nesse caso, certamente, acho que as provas dos autos aí são claras no sentido de que o pagamento foi realizado em momento anterior, em momento em que ainda era possível a denúncia espontânea. Então, eu vou acompanhar. Ok, obrigada. Tchau, doutor Tiago. Alguma manifestação? Sem considerações, presidente, apenas parabéns pelo voto colocado. Obrigado. Mais alguém quer manifestar? Senhora presidente, também acompanho, parabéns pelo voto. Realmente, as provas são contundentes e acompanho. Ok. Senhora presidente, também, parabéns pelo voto. Vou acompanhar, senhora. Ok, obrigada. Ai, só faltava ter caído aqui de novo. Esperou aqui. Ok. O voto já está registrado, né? Então, passamos ao... A votação. Não, é... Verificação de quórum. Um pouquinho que não apareceu aqui pra mim, só um pouco. Um pouquinho que não apareceu aqui pra mim. 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 Obrigado. Obrigado. Iniciando a votação. Ok, encerrada a votação. Doutor Vinícius, então foi por unanimidade cancelado ainda. Obrigado, presidente. Imagina, se quiser fique à vontade, se quiser continuar, senão pode também se retirar fique à vontade. Um bom final de semana. Obrigado, presidente. Boa sessão a todos aí. Obrigada. Então, vamos agora para o voto. Voltamos aqui. Está claro? O advogado está presente? Está, né? Está sem som. Está bom? Sim. Alô? Oi? Está sem som? Ué? Então, deixa eu ver aqui o que acontece. Sim. Está ativado aqui. É. Ela tem que ativar lá, acredito. Não, já está ativado. Para mim, aparece como desativado o microfone. Ah, então dá um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Agora, já tem. Talvez a doutora Mayara se desconectar e conectar de novo. Não, vocês estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo a senhora, doutor Vinícius. Sim. Eu até, desculpe, eu pronunciei o nome do relator, do advogado, doutor Carlos. Desculpe, eu coloquei doutor Vinícius, né? Mas o senhor entendeu, né? Desculpe, eu troquei os nomes aqui. Não, claro, presidente. Até ia falar, presidente, como eu e a doutora Mayara somos do mesmo escritório, né? E eu tenho procuração também nesse caso da Claro, de toda forma, e aí Mayara só confirma com o sinal de joinha, a ideia não era fazer sustentação oral, mas apenas, então, somente acompanhar o julgamento, presidente. E aí, naturalmente, ela vai tentar resolver esse problema do áudio enquanto isso, para eventuais esclarecimentos de fato, mas que se for necessário, eu posso fazer também, se a Câmara não tiver objeção. Pois não, doutor Carlos. Eu passo, então, a palavra ao doutor Henrique, que é o relator do processo. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Eu peço só um minutinho para editar o relato, incluir aqui no sistema, para os demais colegas acessarem, para acompanharem a leitura do voto. Só um segundinho. Obrigado. O doutor pediu para registrar o voto, doutor? Não, não, eu não registrei ainda, senhora presidente. Apenas editei o relato para que o doutor Henrique e o doutor Vinícius tivessem acesso ao conteúdo durante a leitura, que eu havia já disponibilizado o voto, mas só no grupo da Câmara, né? Então, eu vou passar a leitura aqui do voto. Peço, Vênia, para interromper. Os senhores me ouvem agora? Sim. Bom dia, senhora presidente. Bom dia. Peço perdão pelo inconveniente com o áudio. Imagina, doutora, fica tranquilo. Muito bem. Então, passando aqui a leitura do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 6.956 e 6.969 contra a redecisão de folhas 6940 e 6952, que julgou procedente o AIM 4149-8045, lavrado em face de Claro SA. O AIM mencionado, em síntese, traz acusação de acreditamento indevido do ICMS decorrente de indeferimento de pedido de estorno de débito devidamente comunicado ao contribuinte, sem, porém, a contrapartida do recolhimento do tributo devido nos seguintes termos. Acreditou-se indevidamente do ICMS, no montante de X, no registro de entradas de 11 de 2017, pela emissão e escrituração da nota fiscal modelo 55, de número 46546, de 30 de 11 de 2017, com a chave de acesso tal. Esse crédito foi tomado de forma precária, adotando-se o procedimento de entrevista no artigo 10, parágrafo 8º do anexo 27, não, 17, perdão, do regulamento. Após notificações sobre os indeferimentos do pedido do respectivo recurso de estorno de débitos, tornando-o indevido o referido crédito, não foi realizado o recolhimento da importância acreditada nos termos do artigo 10, parágrafo 9º do mesmo anexo 17 do regulamento e do artigo 3º, parágrafo 5º da portaria Cátia 06, de 2009, restando lançado na escrita fiscal do contribuinte o citado crédito indevido, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O detalhamento da infração está no relatório circunstanciado. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos. Meditimidade do acreditamento realizado, desnecessidade de reanálise do mérito do pedido de restituição, equívocos da autoridade fiscal quando da verificação das supostas inconsistências que ensejaram o indeferimento do pedido de recuperação do CMS, necessidade de retorno dos autos sem diligência para análise completa dos argumentos trazidos pela recorrente. Apareceram em contra-razões da douta representação fiscal as folhas 6973, 6987, rechaçando todos os argumentos da recorrente. Em sessão de julgamento da colenda 8ª Câmara Ordinária desse tribunal, no dia 11 de 8 de 23, folhas 7028, 7032, Converteu-se o julgamento em diligência, determinando-se o retorno dos autos ao AFR para que promovesse, aí eu coloco entre aspas, a devida análise dos documentos apresentados pela autuada, as folhas 217 a 6, 1915, e também que apresentasse suas considerações conclusivas acerca da procedência ou não dos valores creditados do objeto do AINHOR em debate, desconsiderando a análise realizada quando do indeferimento do pleito que antecedeu a presente autuação. Processo administrativo número 51-220-298-804 de 2017. Cumprida a diligência, folhas 7035 a 7063, os autos retornam para julgamento do recurso ordinário, cuja análise da presença de requisitos de admissibilidade foi realizada as folhas 6970. Esse é o relatório, como a doutora Maiara está aqui para acompanhar, eu só pergunto se continua com essa intenção de apenas acompanhar o voto ou se quer fazer algum esclarecimento de fato em relação ao relatório. Bom dia, novamente, senhor conselheiro. Não, não tem nenhum esclarecimento para fazer acerca do relatório. Tá, Joia. Então, com a autorização da senhora presidente, eu passo a leitura do voto. Pois não, fica à vontade, doutor. Conforme comprovam os documentos constantes dos autos, o contribuinte procedeu à solicitação de estorno de débitos com fundamento no artigo 10 do anexo 17 do Regulamento CMS, artigo 1º 3 da portaria CART-06-2009, em razão do cancelamento de cobranças contestadas por contribuintes ou ainda pela existência de desconto promocional no serviço prestado. De acordo com o contribuinte, procedeu o seu destaque do CMS nas notas fiscais emitidas com valores indevidos, resultando em recolhimento a maior do tributo, recolhimento integral. Por esse motivo, diante das contestações dos clientes e consequentes cancelamentos das cobranças, realizou o estorno do débito por meio de emissão e escrituração de nota fiscal, a nota fiscal 465-4,5, na proporção do imposto versus os valores devolvidos em favor de seus clientes, já que seu requerimento de estorno do débito, ali que estava sob o amparo do GEDOC 51220298804, de 2017, não havia sido analisado pela Secretaria da Fazenda. Porém, seu pedido foi indeferido, abro aspas, devido às inconsistências e irregularidades encontradas nas informações constantes do arquivo digital apresentado, folha 64 do GEDOC. Desse indeferimento, o contribuinte apresentou o recurso cabível, que teve seu provimento negado pela autoridade competente, qual seja, o doutor diretor da DIGIS, folha 111 e 117, do mesmo processo administrativo. O contribuinte, portanto, através da emissão e escrituração da nota fiscal 465-4,6, acreditou-se provisoriamente do montante integral do valor do pedido realizado e indeferido. O indeferimento do seu pedido de estorno, segundo as autoridades competentes para análise da questão, exigia o cancelamento integral do acreditamento realizado. Por essa razão, o contribuinte foi notificado e renotificado para realizar o recolhimento do tributo devido em razão do acreditamento equivocado, não tendo atendido a determinação da Secretaria da Fazenda. Por esse motivo, é que se lavou o presente alto de infração sob acusação de acreditamento indevido de semência. Do modo como vejo, e encampando as razões trazidas pelo julgador de primeira instância, o contribuinte se esforça nesse contencioso administrativo relativo ao AN 4149-8045 para demonstrar que seu direito ao crédito era legítimo e que, portanto, seu estorno dos débitos se deu de forma regular. Não há como adentrar a análise de mérito dos argumentos trazidos pelo contribuinte sem revisitar, afirmando ou infirmando o trabalho de fiscalização já realizado pelas autoridades competentes para tanto. Por óbvio que, caso o julgador administrativo definisse por hipótese devido ao acreditamento realizado, estaria revogando o ato administrativo de indeferimento realizado em procedimento próprio, lá naquele GDOC 51220-298804-2017. O artigo 93 da Lei 13.457-2009 determina não se compreendem na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do Tribunal de Impostos e Taxas às questões relativas a inciso primeiro, pedidos de compensação ou de restituição de tributos e demais receitas. Certamente, o presente caso se refere a pedido de compensação ou restituição de tributos, fazendo incidir inescapavelmente, portanto, a apetação de atuação prevista no inciso primeiro do dispositivo acima transcrito. Dessa forma, diante da incompetência deste egrédito Tribunal de Impostos e Taxas para analisar questões trazidas em série de recursos ordinários pelo contribuinte, ao apelo deve ser negado o provimento. Diante de todo o exposto, conheço do recurso ordinário, a ele nega o provimento para manter a integralidade do AIM 4149-804-5 e é dessa maneira como voto, senhora presidente. Pois não, Doutor, muito parabéns aí pelo voto. Eu digo que também já vou acompanhar, nada a questionar. Eu só coloco se tem algum esclarecimento a fazer pelos patronos. E não tendo? Alguém gostaria de se manifestar? Senhora presidente, vou acompanhá-lo também, parabenizo pelo voto, exatamente dessa forma que a gente tem decidido dentro da linha do tribunal. Parabenizo e vou acompanhá-lo. Parabenizo pelo voto e vou acompanhá-lo também. Doutor Tiago. Também parabenizo pelo voto, presidente, sem mais considerações. Obrigado. Obrigada. Então, o voto já está registrado. Eu vou encerrar os debates e vou passar a verificação de cólum. Iniciamos a votação. Então... Iniciamos a votação. Doutores, então, o processo por unanimidade, ele foi... O AIM foi mantido nos termos da decisão do doutor Henrique. Foi o nome do doutor Amaiara. Ok. Muito obrigada, senhora presidente, demais conselheiros. Desejo a todos um excelente dia. Obrigada igualmente. Então... Temos a votação. Temos o julgamento. Diante do encerramento do voto do doutor Henrique, nós também encerramos a sessão, que eram só dois processos. Então, Jair, o som pode encerrar a sessão. Obrigada. Obrigada.